Tão Tão A doida não dá mole pra tristeza Tá sempre rebolando e nunca para de malhar E ela tem certeza que é gostosa, toda maravilhosa Só quero ver quem vai pegar A mina é minha, é minha, é minha É toda minhãozinha, milícia, eu vou te pegar A mina é minha, é minha, gatinha Toda avioncezinha, rainha, eu quero te amar Toda trabalhada na beleza A mina é uma princesa, princesa Ela é toda show por natureza A mina é uma princesa, princesa A doida não dá mole pra tristeza Tá sempre rebolando e nunca para de malhar E ela tem certeza que é gostosa, toda maravilhosa Eu quero ver quem vai pegar A mina é minha, é minha, só minha Toda minhãozinha, milícia, eu vou te pegar A mina é minha, só minha, gatinha Toda avioncezinha, rainha, eu quero te amar Toda trabalhada na beleza A mina é minha, princesa Ela é toda show por natureza A mina é uma princesa, princesa Toda trabalhada na beleza A mina é uma princesa, princesa Ela é toda show por natureza A mina é uma princesa, princesa É minha, Beyoncézinha Minha rainha Gatinha, Beyoncézinha Quero te amar Don't go, don't go, don't go Tô, 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 tô Tô, 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 tô